Agora há pouco, provavelmente um atentado. Um motorista dirigindo um caminhão invadiu uma feira natalina, ferindo 50 pessoas, matando várias pessoas também. A polícia alemã ainda não confirmou se se trata de um atentado terrorista ou não, mas já trata o caso como uma possibilidade. Inclusive já investiga como sendo um atentado terrorista. Está investigando como sendo um atentado terrorista, mas ainda não há a confirmação. O que há de concreto é que 50 pessoas foram feridas, várias foram mortas também. A informação que eu tenho da região é de que é uma localidade muito frequentada por turistas, por isso que este caminhoneiro, se ficar confirmado que foi um atentado terrorista, por isso que este terrorista teria escolhido este local mais ou menos como aconteceu em Nice, na França, recentemente. Que mês que aconteceu em Nice mesmo? Aquele terrorista invadiu um calçadão, atropelando e matando várias pessoas. Pois bem, isso aconteceu agora há pouco, repito, na Alemanha, em Berlim. Nós estamos mostrando em primeira mão para você, nosso telespectador de todo o país, um triste caso. Geralmente, se se confirmar isso mesmo, geralmente esses grupos terroristas escolhem datas especiais, momentos comemorativos, como é, por exemplo, o final de ano. Época de agregação, época das pessoas se reunirem para passear, para comemorar. Tanto que a aglomeração aí era enorme, como acontece diariamente nesta região de Berlim, uma feira natalina. Os turistas do mundo inteiro ali passando, passeando, comprando alguns materiais, conhecendo. Quem não conhece, visitando pela primeira vez, e de repente vem um caminhão no meio deste local, no meio de um calçadão, no meio de uma feira natalina. As imagens de Nice foram chocantes, porque alguém conseguiu filmar o momento exato em que o caminhão invadiu o calçadão. Neste aí, a correria foi tão grande que ninguém teve tempo hábil de filmar o momento exato. Mas a polícia, com certeza, já tem, através de vários circuitos de segurança, a polícia alemã já tem, através de vários circuitos de segurança, câmeras espalhadas por toda a região da feira, o passo a passo de quem poderia ter cometido esse crime. Eu estou dizendo poderia, porque ainda não está confirmado se se trata de um atentado ou se simplesmente foi um acidente. Eu acho difícil, na minha modesta opinião, eu acho difícil ser um acidente. Eu acho difícil um caminhão invadir em alta velocidade uma feira natalina. Principalmente se for uma região muito aglomerada, como me parece ser essa daí, onde os motoristas não têm a possibilidade de dirigir em alta velocidade. Ainda mais falando-se de um caminhão. Normalmente, o caminhoneiro, o cara dirigindo um veículo tão grande em uma cidade como Berlim, na Alemanha, em um centro urbano, provavelmente na região central de Berlim, ele poderia estar transitando, deveria estar transitando, a média baixa velocidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.